Caixão, sou Gabi 1, Léo, Goiânia e Rafael Me conheceu bebendo e agora quer me mudar Negativo, já aviso, não vai adiantar Eu não me moldo pra encaixar no mundo de ninguém Eu não aguento na minha cabeça Ela chegou pra mim e disse assim Se você não mudar, cê vai morrer sozinho E eu respondi Tô nem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô nem tchum Tô nem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô nem tchum Tô nem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô nem tchum Tô bem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô bem tchum Ela é o Goiânia e Rafael Ela chegou pra mim e disse assim, espia Se você não mudar, você vai morrer sozinho E eu respondi Tô nem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô nem tchum Tô nem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô nem tchum Tô nem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô nem tchum Tô nem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô rei de um Se alguém chegar em você e falar que se você não mudar você vai morrer sozinho Lembra o que dá o Goiânia e Rafael e responde assim Tô nem aí